O Ministério da Educação é o secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, o reitor da Universidade UPN, Jogos da Carta, que é o assunto de cooperação e o futuro. O secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, o reitor da Universidade UPN, Jogos da Carta, que é o salão VIP do Ministério da Educação e o futuro. O secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, o reitor da Universidade UPN, Jogos da Carta, que é o assunto de cooperação e o futuro. o reitor da Universidade UPN de Jogos da Carta, que é o reitor do Cooperação Internacional, mas é o ponto vocal do senhor Versílio, que é o reitor da Carta, que é o reitor da Carta, que é o reitor da Universidade de Jacarta, que é o reitor da Carta. Nós já estamos em um curso de universidade. Nós já estamos em um curso de universidade. Nós já estamos em um curso de universidade. A partir da cidade, o curso de universidade, o curso de universidade em Cope, a partir do curso de Universidade UPE, em Jogja, Mohamed Irras FN, e também o ministério da Educação, ou de colher com a base de cooperação de serviços entre a Universidade e o Timor-Leste. No Timor-Ruang, Nibimakakara continua a ser a minha estudo e a Universidade refere. Jacinta Siqueira, STL News.